Tô almoçando aqui, respondendo vocês que daqui a pouco eu vou entrar em supervisão. Não necessariamente você precisa ter pós, acho que cursos básicos já começam a ter uma noção, então fazer um aba, não precisa fazer a pós em aba, mas entender de autismo, fazer alguns cursos sobre autismo é importante, pesquisar bastante, ler bastante, também é, mas a certificação é importante, tá? Então, dependendo do que você for aplicar e etc, você precisa ser certificado para aquilo. Então, os cursos básicos aí, primeiramente tem que fazer a aba e depois os cursos na sua área.